Olá pessoal, eu me chamo Rafaela Corrêa e estou aqui para dividir com vocês a importância do Prevup para a minha vida profissional e acadêmica. Assim como vocês, eu já estive sentada aí. Eu já fui aluna do Prevup, moro em Lagoa de Itaenga e na época não existia cursos gratuitos, nem na minha cidade nem na região. Também eu não tinha condições financeiras de pagar cursos particulares. A prefeitura da minha cidade custeava o transporte, uma ajuda para o transporte e todos os dias eu acordava às quatro horas da manhã para assistir às aulas do Prevup em Recife. Posso dizer que o Prevup foi essencial para a minha aprovação no curso de licenciatura plena em matemática pela UPE, assim como abriu caminhos para as aprovações em concursos. Posso dizer ainda que foi crucial para que hoje eu fosse aluna do mestrado do PPGE pela UPE. Então eu quero desejar a vocês boas-vindas e dizer que aproveite cada ensinamento que o Prevup possa proporcionar para vocês, porque vai ser o primeiro passo para a realização do sonho de cada um de vocês.